Hoje teve sessão extraordinária no Tribunal Superior Eleitoral. O presidente da corte, o ministro Dias Toffoli, fez um balanço de 2014. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Dias Toffoli, destacou que este ano o tribunal economizou cerca de 50 milhões de reais só em contratações. Economizou-se na realização das eleições gerais de 2014, principalmente com a descentralização da contratação do pessoal de apoio às eleições, que até então era centralizado no TSE para distribuir aos TRS. Eu, assim que assumi, fiz a descentralização dessa licitação, que era um contrato que aqui no TSE gerava em torno de 145 milhões de reais. Era o contrato mais alto de valor das eleições. O ministro também apresentou os números sobre as atividades da corte eleitoral em 2014. Só neste ano, a corte realizou 154 sessões, sendo 81 jurisdicionais, 67 administrativas e 6 solenes. O total de processos julgados superou o número de processos distribuídos. Cerca de 3.800 foram julgados em plenário. Foram proferidas 2.193 decisões monocráticas. Considerando a quantidade de recursos interpostos e de decisões proferidas, foram julgados mais de 13 mil processos. Um esforço realizado por todos os gabinetes, por todos os eminentes ministros titulares e eminentes ministros substitutos. A quem agradeço e cumprimento neste ano de realização de eleições, o enorme esforço que fizemos em colaboração, vossas excelências, a essa presidência. O vice-procurador-geral eleitoral, Eugênio Aragão, falou pelo Ministério Público. Tudo isso aqui foi possível graças também ao apoio indispensável que o tribunal deu à Procuradoria-Geral, tanto em termos de espaço físico, como também até cedendo servidores. A Procuradoria-Geral eleitoral agradece penhoradamente esse apoio que recebeu de vossa excelência. Muito obrigado. A próxima sessão plenária está marcada para o dia 2 de fevereiro. Novos desembargadores novinhados.